Olá, bem-vindos à aula desse lindo chaveiro de polvinho amigurumi. Este mini polvo de crochê é uma peça simples e fácil de fazer, inclusive para iniciantes do amigurumi. E o melhor, é totalmente sem costuras. Nesta aula passo a passo, iremos produzir o nosso polvinho amigurumi em forma de chaveiro, mas ele pode ser usado também de outras formas, como um acessório fofo na bolsa de maternidade, como lembrancinhas de nascimento, em convites para padrinhos do bebê, em móbiles de berço e até mesmo em porta maternidade. Se você utilizar o material que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ele vai medir em torno de 9 centímetros. Mas você pode ainda personalizar o seu polvinho com as cores de sua preferência. Eu escolhi esse tom de azul, mas pode ser em rosa, verde, amarelo, cores pastéis ou até em cores mais fortes, dependendo de como irá usá-lo. Então, vamos começar? Vamos dar início, então, pela cabecinha do nosso polvo, iniciando pelo anel mágico e dentro desse anel, seis pontos baixos. Vou prender aqui o meu fio dentro do meu anel e fazer, então, os seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Vamos fechar o nosso anel. Já vou colocar aqui um fio mais fino para ser o meu marcador de início de carreiras. E vamos, então, para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão, então, dois pontos baixos juntos para cada ponto da carreira anterior. Fiz o meu primeiro ponto e agora, junto com ele, eu faço o meu segundo ponto. Este aqui, então, foi meu primeiro aumento. E seguimos, então, com dois pontos baixos juntos para cada ponto. Já vou prendendo o fio que ficou de sobra do anel. Então, é só seguir fazendo dois pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de já se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma aula. Então, já estou aqui quase finalizando a minha carreira. Prontinho, agora vamos, então, para a nossa terceira carreira, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo seis vezes. Fiz o meu aumento e agora, um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e dois pontos baixos. Um aumento, um e dois pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira, um aumento e dois pontos baixos, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e três pontos baixos. Um aumento, um, dois e três pontos baixos. E seguimos repetindo, um aumento e três pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A quinta carreira será de um aumento e três pontos baixos. A quinta carreira será de um aumento e quatro pontos baixos. Um aumento, um, dois, três e quatro pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e quatro pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Já fizemos todos os aumentos, então, agora as carreiras de número sete até a número doze, será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo pra cada ponto, totalizando 36 pontos pra cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas seis carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número doze, só vou colocar aqui o meu marcador. E vamos, então, começar com as diminuições. A carreira de número treze será de uma diminuição e quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição, pegando somente as alcinhas da frente dos dois pontos seguintes e quatro pontos baixos. Até o final da carreira, nós vamos repetindo, finalizando, então, esta carreira com 30 pontos. Finalizei, então, aqui a minha carreira e agora nós vamos fazer uma pausa para a colocação dos olhos. Este fio aqui, a gente coloca ele para trás e eu já fiz a marcação aqui da posição dos olhos pra facilitar. Então, estes olhos aqui têm as travas de segurança e eles são de sete milímetros, são pequenos. Nós vamos, então, contar aqui a partir do anel mágico, nove carreiras. E entre as carreiras de número nove e dez, nós vamos fazer aqui a nossa marcação, inserindo a agulha aqui pra colocação do olhinho. Vou alargar aqui com a minha pinça e agora já faço a colocação do primeiro olho. E então, a gente vai contar aqui a partir deste olhinho, cinco pontos pra esquerda e a partir aqui do sexto ponto, a gente vai inserir o outro olho. A gente sempre pula aqui um pontinho a mais por causa da borda do olho, né? Então, tem que ter cinco pontos de distância depois dos olhos colocados. Agora sim, a gente vai contar aqui e nós temos cinco pontinhos entre eles. E agora é só colocar a trava de segurança atrás. Essa minha travinha aqui é bem fácil de colocar, só empurrar mesmo. E agora, vou colocar aqui na outra. Prontinho. E podemos seguir, então, para a carreira de número 14. Vamos continuar, então, com as diminuições. A carreira de número 14 será de uma diminuição e três pontos baixos. Uma diminuição. Um. Dois. E três pontos baixos. E seguimos repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e três pontos baixos, totalizando 24 pontos. A carreira de número 15, nós vamos fazer um ponto baixo para cada um dos pontos. Será uma carreira de pontos sobre ponto. Totalizando 24 pontos. E agora, a gente já pode iniciar com a colocação do enchimento. Vamos iniciar a colocação do enchimento aqui. E a medida que a gente for fechando a peça, a gente vai acrescentando mais e mais. Aqui estou usando, então, a fibra de silicone. Já vai preenchendo e moldando a cabecinha. Já está ficando aqui no formato certinho da cabecinha, então, vamos seguir para a próxima carreira. A carreira de número 16 será um pouco diferente. Será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo oito vezes. Vamos aumentar o número das diminuições. Então, será uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira, totalizando 16 pontos. Vou acrescentar mais um pouco de enchimento. Moldando já a peça, lembrando de não economizar no enchimento, porque o que faz a peça ficar bonita é a colocação correta do enchimento, compactando bem e moldando a peça. Colocando o suficiente para que ela não fique murcha e também que não se abra os pontos. E pode ir usando também a agulha para já ir ajeitando esse enchimento por dentro para fazer o formato certinho, deixando ela bem arredondadinha. Vamos, então, para a carreira de número 17, que nós vamos utilizar somente as alças de trás de cada um dos pontos, fazendo diminuições. Vamos fazer oito diminuições no total, ficando com apenas oito pontos na carreira. Então, serão sempre pegos aqui as duas alcinhas de trás de cada um dos pontos e arrematando com o ponto baixo. Oito diminuições no total. E por que a gente está utilizando o ponto baixo? A gente está utilizando somente as alças de trás, porque depois nós vamos fazer a parte dos tentáculos nessas alcinhas que ficaram aqui da frente dos pontos que a gente não utilizou. O que fará com que a gente não precise utilizar de costura. A gente vai fazer direto na peça a parte dos tentáculos, sem ter que costurar eles. Então, é só ir seguindo, fazendo diminuições até chegar no final da carreira. Fica um pouquinho mais apertado, por ser as alcinhas de trás dos pontos e todos eles, né? Fica um pouquinho mais difícil de pegar aqui as alcinhas, mas dá pra fazer tranquilamente. Já estou chegando aqui na minha última diminuição. Só vou ajeitar aqui pra que não puxe o enchimento junto quando eu for fazer aqui os pontos. Então, é só finalizar aqui. Ficaram apenas oito pontos. E agora a gente pode acrescentar mais enchimento aqui pra completar a cabecinha. E depois a gente fecha mais um pouquinho. Então, aqui é a hora de completar com o enchimento. E agora nós vamos fazer duas diminuições, pegando as alcinhas da frente dos pontos agora. As diminuições de forma tradicional. Fiz a primeira diminuição e agora vou fazer a minha segunda diminuição. Restaram, então, somente seis pontos. Vamos cortar esse fio, deixando ele longo aqui o suficiente pra fazer o arremate. Prontinho, vamos puxar aqui o fio. Já posso tirar também o meu marcador. E agora, com a agulha, nós vamos fechar arrematando essa peça. Agora, com o auxílio da agulha, nós vamos arrematar pegando somente as alcinhas da frente de cada um dos pontos. Sempre passando o fio na alcinha da frente do ponto. Pra cada um dos seis pontos restantes. Sempre pegando a alcinha da frente. E agora, é só puxar até fechar. Prontinho. Formou aqui, então, um anel mágico invertido. E aqui, num pontinho do lado, a gente insere a agulha e passa o fio por cima pra dar um nozinho. E agora, bem no centro desse anel que formou, a gente vai inserir a nossa agulha, atravessando aqui por dentro da peça. E aí, a gente vai dar mais um nó de segurança. Prontinho. E agora, é só esconder esse fio e cortar. E a nossa cabecinha está pronta, então, só ajeitar agora com a ponta da agulha o enchimento por dentro, pra que ela fique bem certinha. Moldando a nossa peça. E vamos trabalhar nestes pontos que ficaram sobrando aqui, para fazer os tentáculos. Agora, nós vamos pegar e inserir a agulha, não nesse pontinho aqui de baixo, mas nesse aqui acima. Vamos pegar o mesmo fio que a gente estava usando para a cabecinha, vamos deixar aqui um pouco longo no início. E agora, a gente laça esse fio e faz um pontinho pra prender. Puxa bem aqui o fio, pra ficar bem preso. E vamos subir agora vinte e duas correntinhas. Fiz aqui as minhas vinte e duas correntinhas. E agora, nós vamos pular a primeira e a segunda correntinha. E a partir da terceira alcinha da corrente, nós vamos fazer dois meio pontos altos juntos. E o fio escapou ali, vamos de novo, mais um meio ponto alto junto com ele, no mesmo pontinho. E então, nós vamos seguir pra cada alcinha da corrente, nós vamos fazer dois meio pontos altos juntos. No mesmo ponto. É bem fácil, então, é só seguir fazendo dois meio pontos altos juntos pra cada um dos pontos, até chegar no final da nossa corrente. E o que que acontece? Conforme a gente for fazendo aqui os pontos, automaticamente, esta parte aqui do tentáculo vai fazendo o formato certinho. E ela já vai ficando enroladinha. Então, é só seguir fazendo dois meio pontos altos juntos, que ele já vai fazer esse formato aqui, ó. Vai enrolando aqui o tentáculo e fazendo o formato certinho. Então, eu vou fazendo aqui até chegar no final e retorno quando chegar ali no final da nossa corrente. Cheguei aqui no final da corrente, e aqui esse fio nós vamos puxar e deixar ele ali pra depois. E agora, nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar o ponto seguinte... Inserir a agulha... Laçar o fio e fazer um ponto baixo. Certo? No ponto seguinte, nós vamos inserir a nossa agulha, laçar o fio, fazendo um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos subir 22 correntinhas novamente. Fiz aqui as minhas 22 correntinhas, e nós vamos repetir os mesmos passos do que a gente já fez anteriormente. Nós vamos pular aqui duas alças das correntes, e na partir da terceira alcinha da corrente, nós vamos fazer dois meio pontos altos pra cada ponto. Então, é só seguir fazendo dois meio pontos altos pra cada ponto, da mesma forma como a gente fez no primeiro tentáculo, até chegar no final da corrente. Cheguei aqui no final do meu segundo tentáculo, ele já fez aqui o formato certinho, e nós vamos seguir agora repetindo. Fazendo agora no ponto seguinte, um ponto baixo. Vai para o próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. E agora, sobe as 22 correntinhas. Nós vamos seguir fazendo essas repetições até o final da carreira. E quando chegar lá no fim da carreira, nós vamos ter, no total, oito tentáculos. Então, eu vou fazendo aqui, ó, nós vamos subir as correntinhas, e vamos trabalhar toda esta carreira aqui até o final. E no final, teremos oito tentáculos prontinhos. Certo? Eu vou fazendo aqui e já retorno. Cheguei aqui no final do meu oitavo tentáculo. Ó, todos eles certinhos, prontinhos. E agora, eu vou fazer um ponto baixo ali no último ponto que restou. E nesse mesmo pontinho, eu já vou fazer aqui um ponto baixíssimo pra finalizar. Finalizei, então, aqui. Eu vou cortar esse fio, deixando ele um pouquinho longo só. Puxo aqui o fio. E agora, eu vou pegar aquele fio lá do início, e vou dar um nó com este outro fio que ficou aqui do final. Então, vamos dar aqui um nó duplo, ou triplo. Eu vou fazer ele triplo, pra garantir. E agora, eu vou cortar aqui a pontinha só pra facilitar a colocação na agulha. Pra que eles fiquem do mesmo tamanho. Então, nós vamos só esconder esse fio, passando ele por dentro da peça. Com a agulha, a gente insere a agulha bem rente ali ao nosso nó. E atravessa por dentro da peça, puxando esse fio. Puxa bem. E aí, já está arrematado. Agora, é só cortar o fio. E agora, o nosso polvinho já está quase pronto. Ó, os tentáculos todos feitos. Não precisamos fazer nenhuma costura até agora. Nós só vamos precisar costurar depois o chaveiro. Mas, do restante, não teve costuras. E agora, nós vamos ter que ir girando, assim, os tentáculos, pra que ele faça o formato certinho. Pra que ele fique bem ajeitadinho. E aí, todos vão ficar no mesmo tamanho. E vamos, então, fazer o bordado do rostinho. Para o bordado do rostinho, eu peguei aqui um fio Anne preto. E, então, nós vamos verificar o local certinho, onde a gente quer fazer a boquinha dele. Insere a agulha lá por trás. Aqui eu saí uma carreira abaixo dos olhos. E agora, eu vou fazer o formato certinho aqui da boca. Do tamanho que eu quero. Cuidando pra ficar bem alinhadinho. E aí, nós vamos descer, ó, uma carreira pra baixo. Com o fio. E inserir aqui a minha agulha, saindo bem no centro. Ali embaixo. Bem onde seria o meio da boquinha. Só aqui na carreira de baixo. Pra prender essa boquinha, fazendo o formato dela. Ó, agora eu passo o fio aqui por cima da boca. E neste mesmo pontinho que eu inseri a agulha pra sair aqui. Eu vou inserir a minha agulha novamente. Saindo mais ao lado, pra dar mais um pontinho. Pra prender a boquinha, pra que ela não saia do lugar depois. Então, ó, prendi aqui no meio. E agora, eu passo aqui a minha agulha por baixo. Prendi aqui até o tentáculo junto. Deixa eu tirar ali. E agora sim, ó. Eu faço um pontinho aqui na lateral. Prendendo a boquinha. Ajeita bem ali com a ponta da agulha. Ó, está na mesma distância dos olhos dos dois lados. Então, está bem alinhado. Agora, eu insiro a agulha aqui no mesmo pontinho, saindo pro outro lado. Pra prender também a boquinha desse outro lado aqui. Então, vou passar aqui a minha agulha por baixo, pra poder passar o fio por cima da boca. Prendendo ela aqui também. E se está certinho o formato, agora eu insiro a agulha no mesmo local aqui do ponto. Saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Se está bonitinha, prontinha. Então, agora a gente só vai dar um nó aqui nesses fios. Pra prender bem e esconder esse fio por dentro da cabecinha. Prontinho. E agora é só cortar o fio. E para finalizar o rostinho, está faltando só o detalhe aqui do olhinho. Com o fio aqui da cor branca, nós vamos inserir a agulha saindo bem rente ao olhinho. Aqui na lateral. Vou puxar mais aqui, meio pontinho aqui pro lado, pra ficar bem rente ao olho. Pronto. Agora ficou bem pertinho ali do olho. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui abaixo do olho. Saindo no mesmo local do outro lado. Puxo, então, aqui o meu fio. E agora é só fazer esse mesmo detalhe aqui do outro lado. Vamos puxar o nosso fio. Subindo aqui na lateral, no mesmo formato. Assim. Então, vamos inserir a agulha bem rente aqui ao olhinho. Saindo agora com ela lá onde a gente iniciou com o fio. E aí é só puxar aqui o fio fazendo o formato certinho do olho. E aí é só ajeitar bem aqui a cabecinha, se está certinho, bem bonitinho. A gente vai dar agora um nó aqui atrás. Esconder esse fio e cortar. E para finalizarmos o nosso chaveirinho, está faltando somente aqui a argola do chaveiro mesmo, né? Então, nós vamos com o mesmo fio que a gente teceu o polvinho, vamos fazer a costura bem acima da cabeça dele. Vamos inserir aqui a agulha atravessando aqui, saindo lá em cima no anel mágico, pra ficar bem ao centro. E aqui a gente vai dar, então, um nozinho pra prender bem esse fio. Vamos passar aqui, ó, duas vezes na agulha. Puxo aqui esse fio. E agora puxo lá embaixo pra esconder ali o nó. Já ficou um nó duplo. E agora a gente dá uns nozinhos aqui em cima. Pra prender bem esse fio. Vou só dar mais um nó aqui pra ficar na posição correta. Então, eu vou sair ali do outro lado, já pra colocar aqui a nossa correntinha com a argolinha do chaveiro. Então, a gente prende passando o fio por dentro ali da correntinha. E agora é só ir passando esse fio aqui na correntinha e na cabecinha pra prender bem. Eu gosto de passar aqui algumas vezes pra que ele fique bem preso, né? Mas não tem uma fórmula correta, 100% correta. Você coloca do jeito que você achar melhor aí. Só tem que ficar bem preso pra que ele não solte depois. E agora eu só vou passar aqui, ó. Saindo umas carreirinhas ali mais à frente pra dar um nozinho. Puxo aquele meu fio lá do início. E ele já tá bem certinho ali no formato. Então, agora eu vou dar um nozinho aqui. Um nó duplo também. E já vou inserir a minha agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Pronto. E agora a mesma coisa, é só dar um nozinho aqui e esconder esse fio e cortar. E está pronto o nosso chaveirinho fofo de polvinho. Ficou uma gracinha, não é mesmo? Mas eu quero saber de você. O que você achou dessa aula? Fácil ou difícil de fazer? Eu acho fácil, mas... Eu sou suspeita em falar, não é mesmo? Mas me conta, como você vai usar o seu chaveirinho? Vai presentear alguém? Vai usar nas suas chaves? Na bolsa? Eu espero que você tenha gostado desta aula. Muito obrigada por assistir e até a próxima!